Fala galera BLZ aqui é o Overcraft e hoje eu vim pedir desculpas por não gravar é porque meu editor de editar vídeos bugo e eu não tenho um outro sem marca da água grátis mande link de editor nos comentários e me desculpe por isso eu vou desculpar com uma música carinha feliz desculpe E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí